Música Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cidadania, sempre ao vivo a partir das 19 horas aqui na TVE. E começo perguntando, como evitar que crianças assistam programas de televisão não recomendados para a sua idade? Como promover esse debate entre os pais e os responsáveis? O Cidadania desta noite discute a classificação indicativa e os direitos da criança. Nós estamos recebendo hoje o Supervisor Técnico da Escola de Conselhos do Rio Grande do Sul, José Carlos Sturza de Moraes. E está conosco também o Diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação da Secretaria Nacional da Justiça do Ministério da Justiça, Davi Pires. Deixa eu dar boa noite para vocês, as boas-vindas. Vieram de um debate bem interessante, bem animado, na verdade. Agora na Assembleia Legislativa. Exato. Primeiro, vamos começar assim, antes da gente falar da classificação, vamos falar da escola, da Escola de Conselhos. Funciona junto ao FACAT? Como é que é? Como é que funciona? Que é quem está promovendo esse evento? A Escola de Conselhos é uma política pública nacional do Brasil, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, cuja titular é a Maria do Rosário, aqui do Rio Grande do Sul. E ela funciona, ela é executada pela FACAT, as Faculdades de Itacoara, que fizeram um projeto, foi aprovado no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho Nacional, no Conanda, e consiste na formação, na capacitação, na atualização do trabalho de conselheiros tutelares e de conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente em todo o Estado. A gente realiza, desde julho do ano passado, capacitações em todas as regiões do Estado, nós já estivemos em Porto Xavier, Pelotas, Caxia, Santa Maria, enfim, Itacoara mesmo, e levamos a escola até os conselheiros, facilitando que os municípios possam dar acesso aos seus profissionais que participem dessa capacitação, que consiste em 40 horas, são cinco dias de trabalho, em duas edições, onde nós abordamos temas como direitos humanos, políticas públicas, família, o papel mesmo do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Direitos, E, para nós, o tema da classificação indicativa, esse convite do Ministério da Justiça, para essa parceria também com a Secretaria de Direitos Humanos... Que é uma audiência pública, eu falei como um debatinho aqui, Exato. Então, esse debate, para nós, veio muito ao encontro do trabalho feito pela escola e ao encontro das necessidades de formação dos conselheiros tutelares. Então, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre a audiência, mas, assim, a classificação indicativa tem tudo a ver, então, com o trabalho que a gente desenvolve na escola e no trabalho desenvolvido também, que pode ser desenvolvido por conselheiros tutelares, conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente e também pela sociedade em geral, né? Pelos círculos de pais e mestres, associações de moradores e por cada pai e mãe, enfim, em sua casa. E esse debate sobre a classificação tem levado pelo Brasil afora? Começou por aqui? Como é que tem? Não, nós já estamos fazendo esse debate há algum tempo. Sempre que somos chamados para falar sobre a classificação indicativa, comparecemos. É muito importante para nós, no Ministério da Justiça, fazer com que essa política pública chegue à sociedade, chegue de uma forma mais clara. Então, nós temos ido a universidades, temos ido às próprias emissoras fazer oficina dentro das emissoras, oficina deixando muito claro como é a classificação indicativa, o que nós fazemos no Ministério da Justiça, quais são os critérios que trabalhamos, né? E a partir daí, ficou muito óbvio que o nosso público ideal seriam mesmo as escolas de conselhos, né? E aí já temos feito algumas dessas iniciativas em outras escolas de conselhos, outros estados também. Então, nós temos essa certeza de que trabalhar os conselheiros tutelares, os conselheiros de direitos, é um caminho muito importante. Depois disso, né, temos também algumas parcerias que estamos desenvolvendo com o MEC para levar o assunto da classificação indicativa para as escolas também. Isso. Já vamos continuar o assunto, só que você que está acostumado a acompanhar a programação da TVE vai reconhecer agora. Nós vamos assistir um dos vídeos da campanha Não Se Engane, tem coisas que o seu filho não está preparado para ver. Não se engane, tem coisas que o seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Esse, então, foi das drogas lícitas. Dicas lícitas, a bebida e o cigarro. É importante esse vídeo porque ele mostra que, às vezes, uma coisa que pode parecer aos pais inofensiva pode causar alguns danos à criança e ao adolescente. Claro que é uma peça de 30 segundos. Ela tem que resumir toda uma política grande e complexa em um pequeno momento. Então, aí a gente observa um dano que é a imitação. Mas não é esse o único dano. As crianças podem se dessensibilizar pela violência, podem também, a partir do que vem na TV, podem se erotizar precocemente. Então, essas questões todas são abordadas pela classificação indicativa. Nessa peça de 30 segundos, só dá tempo de dar um toque para os pais. Prestem atenção no que seus filhos estão vendo na TV ou estão vendo no cinema. Como é que vocês fazem? Como é que deve ser a abordagem dos pais para discutir com a criança? Porque tem muita gente que diz, não, não tem problema que meu filho veja tais coisas, mas eu converso com ele sobre isso. Pode? Como que vocês orientam? É fundamental que os pais participem disso. É importante que a classificação indicativa brasileira, ela é sempre uma não recomendação. Ou seja, há a possibilidade de que aquilo cause dano. Mas quem faz a proibição, quem faz a censura, são os pais. Os pais é que devem escolher de acordo com seus próprios valores. Para alguns pais, a questão mais sensível é o sexo e a nudez. Para outros, é a violência. E assim, os pais devem fazer a sua escolha. Mas para que eles façam a escolha do que é melhor para os seus filhos, eles precisam de informação. E essa informação, a balizada, clara e não parcial, é a classificação indicativa. E como entra o papel dos educadores, dos conselhos? Pois é. Então, falando do pessoal de casa que está nos ouvindo, o papel é fundamental. Acho que isso é importante, que essa política pública do governo federal, ela vem dialogar com o que está na lei. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não retirou a responsabilidade da família, nem da escola, na educação e na construção do cuidado. Que o pessoal, às vezes, diz do limite, enfim. Mas é, na verdade, do cuidado, do cuidado responsável, solidário. Então, quem decide o que a criança pode ou não ver é o adulto, em diálogo, claro, com essa criança, com esse adolescente, e cada vez mais, um diálogo, enfim, construtor de possibilidades de autonomia, de autorregulação, inclusive, da pessoa, mas um diálogo responsável dos adultos. Então, como é que se faz isso? Se faz com conversa, com muita conversa, e se faz junto, sim, acompanhando, vendo o que é, vendo o que está sendo assistido. E acho interessante também, como o Davi estava dizendo, quer dizer, a classificação, ela dá um cenário para os pais poderem pensar isso, para os educadores poderem pensar. Bom, esse programa, ele não é recomendado para quem tem menos de 10 anos, menos de 12 anos, menos de 14 anos. Bom, já é uma baliza e, inclusive, é um instrumento de alerta para esses pais, para esses educadores, e é um instrumento também de alerta para a própria criança e adolescente, porque ela também vai fazendo o seu juízo de valores nisso, e vai transitando. Hoje, inclusive, na audiência foi apresentada uma peça do Ministério, que é um menino de 10 anos, falando sobre como é que ele via a classificação indicativa. E as crianças, elas têm conhecimento, elas são sujeitos de direitos, pela Constituição e pelo Estatuto. Então, a gente incentivar isso, é tirar do Estado um controle, que nunca foi efetivo, e chamar a sociedade para fazer esse controle de forma mais efetiva. E o que esse menino fala? Complementando, é importante dizer que a classificação indicativa não tem proibições. Não existe sequer assuntos proibidos. Tudo é permitido, tudo é classificado. Tem uma classificação etária. E é os pais que fazem esse filtro. Como a gente estava dizendo, algumas coisas podem parecer inadequadas, podem parecer aos pais não recomendadas para os seus filhos, mas se eles assistirem juntos, isso já diminui o impacto. Se tiverem uma conversa junto, muitas vezes, o que vem na TV favorece uma discussão de um assunto difícil, um tabu, algo difícil para os pais tratarem, para começar o assunto. E, às vezes, isso pode servir para começar o assunto, para ter aquele assunto que é importante. Esclarecimentos sobre sexualidade, por exemplo. Esclarecimentos mesmo sobre o uso de drogas lícitas ou ilícitas, talvez seja um momento, uma provocação que os pais podem usar melhor. Então, quer dizer, a classificação indicativa é essa informação. E na televisão parece de uma forma mais branda, mas, por exemplo, se vai levar no cinema, sabendo que não é o indicado, quem sabe que o cinema propõe aquela reflexão maior, e na saída também a conversa maior. É, o cinema também tem a diferença mesmo do meio, ou seja, se assiste em salas escuras, dedicado exclusivamente àquilo. Em casa, a dispersão já é maior. Mas deixa eu só pedir licença a vocês, a Mariana já está por aqui, já chegou aqui. Hoje é dia de serviços aos cidadãos. Mariana, qual o teu destaque de hoje? Boa noite. Boa noite também aos nossos convidados e a você de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago um tema que a gente já discutiu aqui no Cidadania, que é o Outubro Rosa. Apenas em 2012, gente, mais de 52 mil mulheres tiveram câncer de mama no Brasil. Esse é um índice muito alto e a estimativa do Ministério da Saúde é que agora, nesse ano de 2013, esse número chegue a 60 mil mulheres. É um número muito alto. Os especialistas, é o câncer com maior incidência entre as mulheres, né? E os especialistas dizem que não existe uma causa específica para o câncer de mama, mas uma soma de fatores, como, por exemplo, fatores genéticos, muitas vezes interferem. Meninas que têm a primeira menstruação muito cedo, podem estar mais propensas a desenvolver um câncer de mama no futuro. Mulheres que têm a menopausa muito tardia. Mulheres que fazem tratamento de reposição hormonal. Pessoas que consomem muito álcool. Mulheres que são sedentárias, que são obesas. Tudo isso são fatores que interferem e aumentam as chances de desenvolver um câncer lá na frente. Os médicos salientam que a alimentação saudável, que a prática de exercício, esses são sempre as melhores formas de prevenir a doença, como alimentação à base de vegetais, frutas, evitando aí os embutidos, as frituras, alimentos que têm muito conservante. Tudo isso ajuda a desenvolver uma melhor qualidade de vida. E um dos fatores importantes para prevenir o câncer de mama, por exemplo, é a amamentação. Hoje em dia, as mulheres que amamentam têm até 20% menos de chances de desenvolver o câncer de mama. E hoje em dia, às vezes, as mulheres com essa vida tão corrida, às vezes deixam de amamentar os filhos e elas estão perdendo aí essa oportunidade de ter todo esse contato, o tato e aquela forma afetiva de estar com o seu filho e ainda por cima, reduzir as chances do câncer de mama. Então, são todos os dados que são importantes. Também o autoexame, a mulher precisa tocar, conhecer o seu corpo, sempre que notar alguma alteração, procurar o médico. Mas o autoexame não é mais recomendado para identificar o câncer de mama. Esse autoexame, ele é recomendado, sim, sempre que a mulher tiver alguma alteração, procurar o médico. Mas ela tem que realizar consultas regulares ao seu ginecologista para verificar se existe alguma alteração na mama. E depois dos 40 anos, a mamografia sempre, anualmente, tem que ser feita. Então, são medidas, prevenção é sempre melhor do que depois a gente tentar remediar. Mas o câncer de mama, quando identificado cedo, ele tem 95% de chance de cura. Portanto, nada como a gente sempre identificar cedo as doenças para que elas possam ser tratadas da melhor forma possível. Então, nesse mês de outubro, a gente lembra o Outubro Rosa e lembra também algumas entidades que trabalham com campanhas preventivas. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no site www.inca.gov.br. Lá você busca mais informações sobre isso, sobre as campanhas que eles desenvolvem também. E o imama, que é o institutodamama.org.br. Ali você também busca mais dados sobre o câncer de mama. Importante a gente estar sempre atualizado sobre isso, né, Helena? Prevenindo as doenças. Boa dica, Mariana. E lembrar que no Outubro Rosa, vários prédios de várias cidades aqui em Porto Alegre, foram iluminados, né? Os prédios já estão iluminados, né? Estão rosas, já se pode notar. Hoje está um pouco de chuva, né? A gente vê um pouco, estou sendo branda. A gente teve várias campanhas, né? Então, é importante a gente lembrar nesse mês todo. Fazemos agora um rapidíssimo intervalo e já voltamos. E aí Tchau.